Vai continuar com a implementação... Nesse momento nós estamos aqui na esplanada dos ministérios, aonde está um belo evento, aonde a massa veio aqui em defesa de Lula, em defesa da democracia, e nós estamos aqui com o jovem, que foram, na época, hoje está no PT, que foi agredido simplesmente pelo fascismo. Que diz o seu nome? Matheus Ferreira. Então, está aqui com Matheus Ferreira, hoje filiado no PT, e vai sair deputado estadual de Goiânia. É isso aí, deputado estadual por Goiás, para renovar a política no estado de Goiás. Chico Vigilante, é um prazer ver um jovem que vem nesse momento para ser exemplo. Quando é agredido, de ficar com raiva, vem, vem para a luta. Já vai além de estar feliz, eu estou emocionado. Porque quando eu comecei na política, eu tinha mais ou menos a idade que tem o Matheus. E ver que ele mesmo agredido de maneira covarde, como foi pelo fascismo, ele tomou uma decisão de vir para o PT, ser candidato a deputado estadual, eu vou estar aqui torcendo para que ele seja eleito em Goiás, porque há pessoas como ele que a gente tem na política. Eu acredito que a gente deve transformar a dor, sofrimento em luta, né? E a gente tem que transformar a luta em vitória. As pessoas precisam acreditar na esperança, porque a gente está vivendo um tempo de muito ódio, e o ódio não constrói nada. E a gente acreditar e ter esperança na renovação, isso é construtivo. É isso aí, Matheus. Chico, e Lula, livre e Lula candidato. Olha, a nossa batalha é pelo fortalecimento da democracia, para não aceitar, pode ser um fascismo. Eu não aceito a agressão praticada pelo comandante do Exército no dia de ontem, quando ameaça o Supremo Tribunal Federal e ameaça a sociedade brasileira. Portanto, é Lula livre, Lula candidato e Lula presidente do Brasil. Ele tem sido omisso, a devida sociedade, uma posição clara da defesa da partida.